Estive a pensar em nós dois Nossos beijos, nossos abraços Nossas carícias Ni que não, tu não é Eu não aguento contigo, João Tu vejo o tempero do meu feijão Oh, Joãozinho Oh, meu coração é Eu não aguento contigo, João Tu vejo o tempero do meu feijão Oh, Joãozinho Oh, meu coração é Oh, minha vida 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 Ni que não, tu não é Ni que não, tu não é Quando andávamos juntos na zona Todos já comentaram e ninguém aguentava Com a nossa forma de amar Fica sempre comigo You know I need you I really love you You are the one Fica sempre comigo You know I need you I really love you Oh, meu João, é Quando andávamos juntos na zona Vejo o tempero do meu feijão Oh, Joãozinho Oh, meu coração, é Quando andávamos juntos juntos na zona Hoje o tempero do meu feijão Oh, Joãozinho Oh, meu coração, é Oh, minha vida Oh minha vida, oh minha vida Oh minha vida, oh minha vida Oh minha vida, oh minha vida Fica sempre comigo You know I need you, I really love you You are the one, é pensar em nós dois Nossos beijos, nossos abraços, nossas carícias Eu não aguento contigo, João Vejo o tempero do meu feijão Oh, Joãozinho, meu coração Eu não aguento contigo, João Vejo o tempero do meu feijão Oh, Joãozinho, meu coração Oh, minha vida 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 Oh, minha vida